Olá, hoje nós estamos em plena semana nacional do trânsito e no programa de hoje queremos provocar mais uma reflexão sobre o assunto. Como melhorar, como abasiguar as relações nas ruas e avenidas entre os condutores aí de automóveis nas grandes cidades? Como reduzir os acidentes nas estradas? Pois no programa de hoje nós vamos também conhecer a história de uma líder comunitária da Lomba do Pinheiro, teremos orientações de uma especialista sobre a importância do voluntariado na carreira profissional e ainda uma linda história de inserção através da música que vem de Santa Maria. Estamos começando mais uma edição do Cidadania. Pois seja você a mudança no trânsito. Este é o tema da Semana Nacional do Trânsito que sempre é marcada com campanhas para redução de acidentes. Este ano marca os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro que provocou, que promoveu melhor mudanças significativas nas relações entre condutores. Está conosco agora para falar sobre o assunto a coordenadora da Escola Pública de Trânsito, Adriana Reston. Seja muito bem-vinda aqui ao programa, Adriana. Você é coordenadora de uma dos setores da Escola de Trânsito. O que é a Escola de Trânsito? Então, a nossa Escola Pública de Trânsito, do DETRAN, é a divisão de educação que é composta por duas coordenadorias, uma de ensino presencial e outra de ensino à distância. Então, nós temos como atribuição trabalhar a questão da educação e da segurança no trânsito junto à população, junto à sociedade, não só de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul. É um desafio. Tem bastante trabalho. A escola, Adriana, ela surgiu também a partir do Código? Sim. Como é que... o que o Código, além disso, o que o Código veio mudar? Lá no final dos anos 90, o que ele trouxe de diferença para nós? O nosso atual Código de Trânsito Brasileiro, então, ele traz bastantes avanços no sentido de propor mudanças ligadas à segurança, ao convívio pacífico no trânsito. E ele traz uma grande novidade, vamos dizer assim, com relação à própria educação para o trânsito, quando tem um capítulo específico para tratar da necessidade da educação para o trânsito. Ele traz no bojo de todos os seus artigos a questão do cuidado que o maior deve ter com o menor, do cuidado que se deve ter com o mais frágil no trânsito, que é o pedestre, que todos nós fazemos parte do trânsito independente do papel que estamos desempenhando. Então, nós tivemos muitos avanços com o advento do Código de Trânsito Brasileiro. Tu acreditas, tu que trabalha com educação no trânsito, acredita que hoje os motoristas, eles são mais conscientes, eles têm essa consciência ou ainda tem uma rebeldia natural? Quando está no volante, muda um pouco. É um assunto bastante polêmico no sentido de que ele é complexo. Então, assim, nós tivemos avanços em alguns momentos e ainda temos muito a alcançar, porque de lá para cá, de 97 para 2015, então 18 anos, nós tivemos um crescimento populacional, um crescimento da frota de veículos em todo o país e tivemos que ir nos adaptando e pensando na consequência dessas mudanças. Então, quando se fala que o Código trouxe avanços, foi no sentido de que ele prevê que nós temos que fazer ações pensando em como melhorar o nosso convívio no trânsito, em como trazer, vamos dizer assim, uma sensibilização para os motoristas, para os motociclistas, para ciclistas, pedestres. Então, é complexo porque quando o motorista se apropria do seu veículo, ele pensa que ele está como se estivesse na sua casa, ele está com o poder e ele muitas vezes não percebe que ele está no espaço coletivo. O programa aqui é cidadania, trânsito é cidadania. Exatamente, aliás, tem uma campanha publicitária de uma empresa de seguros que coloca aquele ogro que existe, quando você bota para fora aquele ogro, quando está o volante. O volante, o anonimato também permite que, de certa forma, nós temos no trânsito, dentro de um veículo, muitas vezes permite com que eu mobilize esse ogro que existe e aí coloque para fora o meu estresse, a minha agressividade. Então, o grande desafio é provocar as pessoas no sentido de que os interesses coletivos é que tem que se sobrepor aos individuais. Então, até aquela questão básica de parar na rua, em fila dupla, porque é rapidinho, porque eu estou com pressa, mas se é com o outro que faz isso, eu não vou gostar. Então, nesse sentido de respeitar o ciclista, que ele também faz parte do trânsito e que todos devemos conviver pacificamente para que o trânsito seja bom para todo mundo. Transitar é uma necessidade humana, então precisa ser bom, não é para ser ruim. Então, a Semana Nacional de Trânsito com o tema Seja Você a Mudança no Trânsito provoca justamente essa questão, quem faz o trânsito são as pessoas. Então, quando a gente diz que o trânsito está ruim, o trânsito está estressante, o trânsito está matando a gente, somos nós. Então, se nós mudarmos as nossas atitudes, nós vamos estar mudando o trânsito, que é tudo o que a gente quer. Aliás, uma das coisas do Código de Trânsito Brasileiro, que veio no Bojo, a questão da educação para o trânsito. Tem a questão da fiscalização, que é punitiva, mas a educação é que forme. Muitos motoristas vieram sendo formados ao longo desses 18 anos. Tem gente que nasceu aí, que agora está tirando a carteira, que teve toda essa maioridade que você está falando. Os jovens, tu que lidas com isso, com a educação, os jovens, eles são mais abertos a essas mudanças? Eles estão mais predispostos a realmente ter uma nova postura? Ou isso independe de idade? Se percebe uma predisposição maior, sim, do jovem, por ele estar no momento de descobertas, de não ter tantos preconceitos, né? Ou conceitos já arraigados. Então, não que com o adulto não seja possível. Porque o jovem também é a maior vítima, né? No trânsito. Exato. E em contrapartida a essa abertura do jovem para receber conhecimentos novos, enfim, nós temos uma característica do jovem, né? Que é a questão da onipotência, de ele, por ser jovem, não vai acontecer nada de ruim com ele, né? Aquela questão da impulsividade. Então, características próprias dessa faixa etária que vão ou poderão fazer com que ele seja a vítima, enfim, né? Mas precisamos, então, trabalhar todas essas questões também, né? Temos uma outra faixa etária que é o idoso. Que bom que ele está cada vez mais convivendo, né? A nossa expectativa de vida maior, mas a gente precisa olhar para esse idoso, né? Como é que ele vai fazer, está fazendo parte do trânsito, quais são os cuidados necessários que ele deve ter, o cuidador também. Então, uma outra faixa etária que nos inspira cuidados, né? Que tudo isso vem nesse bojo. Eu até conversava com a Adriana logo que ela chegou, a questão da mobilidade, né? Porque todos nós, o trânsito, somos todos nós, como tu falaste. Sim. O Código, como eu disse, ele traz no bojo dos seus artigos, incisos, toda essa preocupação e a necessidade de se promover políticas públicas, campanhas educativas, a educação para o trânsito, a fiscalização. Então, ele é uma lei bem elaborada. E, na aplicação dessa lei, nós tivemos, sim, alguns avanços, mas também precisamos ainda conquistar muitas coisas. De alguns anos para cá, que nós começamos a olhar para essa questão da mobilidade, da cidade para as pessoas, né? Se nós formos ver, no exterior já há países com uma caminhada muito mais avançada do que a nossa. Enquanto pensa, vai para a Holanda andar de bicicleta, porque eles lá, mas eles têm esse respeito. Nós temos, em algumas cidades menores aqui, que transitar com uma bicicleta é quase, é uma maioria das pessoas transitam, né? É, nós temos, por exemplo, Sapiranga, né? Por uma característica própria, assim, da cidade, mas ainda nós precisamos instituir essa cultura, essa mudança de comportamento, né? E a gente costuma fazer uma comparação com a questão da própria educação ambiental. O que há 10 anos atrás se fazia, hoje a gente não faz mais, né? Simples jogar o lixo no chão, a coleta seletiva do lixo. Então, quantas coisas passaram a fazer parte do nosso dia a dia, começaram a ser, quantos conceitos e informações passaram a ser incorporadas para que a gente fosse melhorando, né? Evoluindo como pessoas. Cigarro, né? Era muito comum, uma prática extremamente aceitável e até valorizada de se fumar. Sim, dirigir fumando. Dirigir fumando, fumar em locais públicos. Quem não fumasse é que era considerado, assim, uma exceção, né? Exato. Então, hoje já se tem toda uma mudança cultural. Sim, a questão do cinto de segurança, a questão das crianças no banco de trás. Tudo adivinha do código. Dentro desse material de divulgação que vocês fazem, de promoção da educação para o trânsito, esses temas como são recebidos? Nós procuramos, assim, insistentemente trabalhar com esses temas, né? Tu falaste antes na questão, não sei se está resistência ou algo assim, né? De que o jovem está mais aberto. Quem tem carteira há mais tempo, tem mais vícios. Isso, isso. Eu, então, dirijo muito bem. Nunca me aconteceu nada há 30 anos, né? Bom, nunca aconteceu, mas poderá acontecer. Então, no trânsito, nós precisamos fazer escolhas e nós somos responsáveis pela nossa escolha. Então, de novo, o tema, seja você a mudança no trânsito, né? Eu faço uma escolha que deve ser sempre baseada no coletivo e vou assumir uma consequência. Então, se eu bebo e dirijo, eu estou assumindo um risco. Pode não acontecer nada, mas há estudos e comprovações de que, sim, eu vou me expor e expor as outras pessoas. Então, esses temas do cinto, do uso da cadeirinha, eles são recorrentes em campanhas educativas nossas, em palestras, em cursos, independente do público para o qual ele é oferecido. Adriana, a gente falou tudo agora, assim, da campanha. Seja você a mudança no trânsito, eu, pelo menos, puxei muito por ti a questão das cidades, né? Do trânsito na área urbana. Mas e nas estradas? Essa campanha serve também para as estradas? Como é que vocês estão levando? Como é que o Detran está levando essas questões nas estradas? Sim, ela serve, na verdade, ela serve sempre, né? Ela deve se perpetuar. A Semana Nacional de Trânsito, ela é instituída de 18 a 25 de setembro, mas ela deve permanecer o ano todo. Na verdade, é um marco, né? Para chamar mais atenção sobre um determinado assunto ou tema. Mas nas estradas, sim, a questão da velocidade, das ultrapassagens em locais proibidos. Sim, a desobediência ao sinalização. Isso, então aquela sinalização, ela não foi colocada ali à toa. Ela tem um motivo de estar ali, né? As faixas contínuas, as linhas, né? Contínuas para indicar onde deve ser permitida ou não a ultrapassagem. Por que que num perímetro urbano, numa estrada, eu preciso reduzir a velocidade? Porque eu tenho mais movimento de pessoas, pedestres, né? Ciclistas, então, é preciso... Ciclistas de escolas, pessoas transitantes. Exato, é preciso estar atento, né? Como é que eu trabalho... Ah, tem um seminário, primeiro. Tem um seminário que ocorre essa semana, até para falar mais a questão do código de trânsito. O que que vai ter nesse seminário? Sim, uma das culminâncias da Semana Nacional de Trânsito... Já teve o que que já teve? Teve um curso, Bike na Rua, para ciclistas, mas não só para os ciclistas, que foi dia 22 de setembro. Hoje está acontecendo uma palestra com um convidado nosso para servidores do DETRAN, com o tema alcoolemia e suas consequências no trânsito. Então, bastante importante também nós formarmos os nossos colegas, né? E no dia 24, então, nós teremos um encontro estadual, que é os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. E a pergunta, então, é a maioridade de fato? Então, poder discutir em painéis o dia todo sobre a questão da fiscalização, da legislação em si, da educação para o trânsito, né? Essas questões todas voltadas para a redução da acidentalidade, o que que já se ganhou, o que que precisamos avançar, então, né? Estamos ainda com as inscrições abertas no próprio site do DETRAN e convidamos... É aberto a qualquer pessoa. É aberto a qualquer pessoa, profissionais da área de trânsito, mas não só. Aqueles interessados no tema podem e são muito bem-vindos a debater conosco. Que desafios, agora no finalzinho, assim, do programa, o que desafios tu acha que ainda instigam quem trabalha, especialmente na tua área, que é a área de educação, que é a área de prevenção? O desafio maior é nós não termos esses índices alarmantes de mortes e também de pessoas que não vêm a óbito, mas ficam com sequelas e sequelas permanentes. Então, a gente pensa nas mortes, né? Mas se nós pensarmos naqueles que mudam toda a sua vida e das pessoas da família também, né? Precisamente os jovens que têm que mudar, que não podem ter condições de trabalhar. Que mudam em cadeiras de rodas, que mudam a sua condição de produtividade, às vezes temporária ou até permanentemente. Então, o maior desafio é sensibilizar as pessoas para que elas tomem consciência que precisam se cuidar e cuidar do outro também, para que todos nós, então, tenhamos aí a nossa vida valorizada. E façamos essa mudança, né? Exato. Tá bom. Eu gostaria só de dizer também que nós estamos no ar ainda com a campanha educativa nossa, do Detran, que ela, o mote é justamente essa questão de valorizarmos atitudes corretas. Então, ela está sendo vinculada em Busdor, em Porto Alegre, no interior, nas rádios e em redes sociais. Então, assim, mostrando a relação entre o motociclista que para na faixa de pedestre para o pedestre atravessar, o taxista que deixa o condutor entrar na via, aquele condutor que mantém a distância segura do ciclista, então, convidando as pessoas a darem um like para essas atitudes corretas. É um prazer, é isso mesmo. Muito obrigada pela tua vinda aqui ao programa. Até uma próxima. Até, obrigada. E nós agora fazemos um intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Cidadania. E hoje, no quadro de comentários, nós vamos saber mais sobre a importância do voluntariado para a carreira profissional. Então, a importância do trabalho voluntário não diz respeito só à vida pessoal, mas também profissional. Então, ele traz uma série de benefícios para quem quer desenvolver a carreira. Eu sempre digo que tem a ver um pouco também com a questão de uma viagem. Quando tu faz uma viagem, tu volta com uma bagagem diferente. E o trabalho voluntário também, ele acrescenta várias coisas novas, uma experiência nova que a pessoa tem. Ela se depara com uma realidade que ela ainda não conhece. Então, o jovem ou o mesmo profissional que busca fazer um trabalho voluntário, geralmente, ele desenvolve questões importantes, que é ser mais flexível, ele trabalha em equipe de uma forma mais adequada, muitas vezes, ele tem mais iniciativa no ambiente de trabalho. Então, hoje, as empresas buscam muito, inclusive, como referência para os seus processos seletivos, pessoas que passaram por trabalhos voluntários, que tiveram. Hoje, é pré-requisito para uma pessoa, às vezes, num processo de trainee, ter uma experiência voluntária no seu currículo. Então, a gente sempre indica que a pessoa busque isso na sua carreira, na sua trajetória profissional. Hoje, a gente tem até no LinkedIn, que é uma rede social profissional, pessoas, uma parte do LinkedIn, onde tu tem que colocar ali a questão do trabalho voluntário. Então, para ver a importância disso na carreira. Então, é algo realmente que a gente indica que a pessoa busque, porque ela vai desenvolver uma série de competências. E a nossa personagem de hoje é uma mulher que luta por uma vida mais digna para os moradores da Restinga, e especialmente para o fim da violência contra a mulher. Vamos conferir. Eu moro há 30 anos no bairro Restinga. Quando nós chegamos aqui, ainda estava em construção. Ainda era um bairro que estavam fazendo condomínios e edifícios e tal, e tinham muitas casas. E, de princípio, nós não tínhamos nada, assim, de projetos. As pessoas vinham de outros lugares da cidade, então, estavam um pouco receosas de participarem de algumas atividades. E, a partir daí, como eu sou assistente social, comecei a fazer um trabalho com dependentes químicos, voluntário. Depois, fiz trabalho com crianças e com adolescentes. Eu fui conselheira tutelar aqui do bairro. Então, a nossa chegada aqui foi importante, porque foi no começo, quando tudo estava começando já, saindo do engatinhado para o andar, no bairro Restinga. Aqui na Restinga, é um dos bairros mais violentos, onde nós temos um índice muito grande de violência contra a mulher. Eu fui uma das mulheres da Paz, do programa do Pronace, e a gente visitou umas 50 famílias e trabalhamos com essas pessoas. E, em todos os casos, nós encontrávamos uma mulher que tivesse sido agredida, ou até pelos filhos. Começava pela família, mãe, pai. De repente, essas mulheres foram mães, passaram a ser mães, e a violência sempre continuava. Eu acho até que pelos direitos que elas têm e que não sabem que têm, então a gente começou a se organizar, um grupo de mulheres, para fazer, conversar e ver no que a gente podia atender melhor essas mulheres. E agora nós vamos mostrar uma história que vai alimentar a esperança de quem acredita na educação. Por meio de um projeto, as crianças aprendem notas musicais, afinação e diferentes melodias. Elas fazem parte de um coral, uma iniciativa que partiu da própria professora e que foi acolhida por uma escola municipal de Santa Maria, na região central do estado. Veja então na reportagem da TV Unifra. Muito legal isso, mas eu não imaginava que eu ia chegar até aí, porque eu sabia cantar bem, assim, sabe? E agora você está cantando bem? Eu acho que sim. A timidez na fala contrasta com a confiança na voz. Segurança que vai sendo conquistada aos poucos, tudo graças ao carinho de Juliana Pires. A cantora, filha do músico Beto Pires, se dedica a seguir a carreira do pai, com apresentações nos palcos, com uma voz que ganha novos admiradores a cada show. Mas o grande projeto de Juliana vai além de emocionar e encantar o público apenas com o timbre e a técnica vocal. Ela quer passar adiante o que aprendeu com a vida, com a arte e dar oportunidade para as crianças também se apaixonarem pela música. Muito focada na música clássica. Então eu passei desse repertório. Comecei com músicas mais fáceis, até subir de tom e a voz deles se tornarem, de certa forma, vozes líricas. Cada um tem realmente o seu tempo de aprender, né? Cada um tem dificuldades diferentes na música. E foi assim, ó... Foi muito legal, porque eu comecei com sete crianças somente. Aí depois todos eles ficaram sabendo, né? Todos que estão aqui hoje. E começou a vir mais crianças, mais crianças. Até o número de quase 35 crianças que eu tive que parar. Eles adquiriram um gosto por música, por música clássica. Na verdade, eu nunca impedi eles de ouvirem as músicas que eles já ouviam. Música pop, rock, música brasileira. Inclusive, eu até influencio eles a buscarem mais conhecimento musical, mas eu também expandi os horizontes deles com as músicas clássicas que eu ensinei. A cada aula, a cada oficina, as coisas foram evoluindo. O que poderia no início a ser uma espécie de brincadeira para as crianças foi se tornando uma coisa séria, uma espécie de compromisso. Querem ver? Alguém aqui pensa em matar a aula de música? Não! Não existe, assim, forçar. Chega 13h30, 5h30, 4h30, a hora que tu marcar, eles estão aqui. O projeto foi oferecido pela própria cantora para ensinar os alunos. No início, ele era financiado pelo governo federal com o programa Mais Cultura. Mas, no fim do último ano, a verba foi cancelada. Foi aí que a escola se mobilizou e se reuniu com os pais para seguir com as aulas. O dinheiro serve para o transporte e a alimentação da professora. Para muitos, pode parecer pouco. Para eles, a garantia que o desenvolvimento dos talentos dos integrantes do Coral Ilumina não vai parar por falta de iniciativa. A dedicação dos pais, professores e da Juliana é retribuída pelo encanto, o amor pela música dos alunos que se esforçam para evoluir a cada aula. Eu ensino, assim, eu não tenho embasamento teórico suficiente para ensinar, mas eu ensinei pela vontade que eu queria que eles aprendessem muito e a minha vontade passou para eles. Eu acho que, como a gente faz, cada vez mais a gente vai vendo que a gente vai melhorando. A escola precisa deste amparo. Infelizmente, eu vou dizer assim, o poder público não está conseguindo ver este outro lado. não consegue, não é, entender. E isso dificulta as questões de verbas, de manter esse profissional. Eu acho que a sociedade deveria se mobilizar mais, ver quais as condições, o que cada um poderia proporcionar para que isso ocorra. Realmente, é alguma coisa assim que elas se propõem, elas estão sempre dispostas, elas estão sempre procurando, né, aprender. Elas se envolvem muito nesse projeto. Atrai mais elas à escola. Atrai, traz elas mais para junto da escola. Um projeto que se torna uma esperança para a educação. Há quem queira ensinar coisas diferentes. Existem alunos esperando por iniciativas. O projeto é apenas para algumas crianças da Escola Duque de Caxias. Mas quando se busca passar adiante uma oportunidade, mesmo com todas as dificuldades, a finalidade de ver a evolução e o aprendizado das crianças fala mais alto. É, sem dúvida, né, alimenta muito a esperança aí de um mundo melhor. E o Cidadania termina agora. Tchau pra você. Até a próxima edição. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto